A viatura do Rabecão já se posiciona para recolher o corpo desse rapaz, possivelmente um jovem, que foi executado com vários disparos de arma de fogo aqui no bairro do Piscirro, Alagoas. Segundo informações, ele era carroceiro, inclusive esse carrinho aqui, o Maurício do lado direito, pertencia a ele. Ele estava fazendo a coleta aqui na região quando homens não identificados chegaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. A perícia forense já encerrou seu trabalho, a equipe da DHPP já faz, a equipe está fazendo o devido levantamento na tentativa de saber o porquê deste fato ter acontecido. A gente teve de tomar uma certa distância porque a família está bem alterada, pediu para que a gente se distanciasse. Com uma conversa eles permitiram que a gente registrasse esse fato. O crime que aconteceu em frente à escola municipal Adroaldo Teixeira Castelo. A gente não sabe se esse rapaz tinha envolvimento ou não com o mundo do crime. Existem informações que esse homicídio pode estar ligado à disputa entre organizações criminosas e que possivelmente a vítima teria envolvimento com o mundo das drogas. E por conta disso foi executado. A perícia não sabe se ele vinha sendo ameaçado, mas se trata de um rapaz de aproximados 22, 23 anos de idade. Família bastante abalada, né? A gente não sabe se ele vinha sendo ameaçado, se ele tinha ou não antecedentes criminais. Mas aqui é um local complicado, é um local que é dominado por organizações criminosas e que as pessoas convivem com isso. Então a gente registra este fato, né? Onde agora a DHPP vai ficar à frente da investigação deste crime de homicídio.